Música Eu nem seguro a minha vida dessa música, sou sem refrão, entendeu? Não quero que seja um clipe de coreografia, você vai ficar igual o que eu vou falar na cabeça, Tia, foi o que você tinha me falado lá, que é um clipe divertido, divertido, de vocês se divertindo, curtindo, engraçadinho, e é isso que a gente tem que passar, sempre. Dando aqui ó, o que acontece é, oi que não é alto, entendeu? E eu não quero ficar mais alto que ele, então eu vou lá medir pra ver se eu vou ficar mais alto ou não. Vamos lá, pega aí, ai, ela destrói o nosso figurino porque ela não quer ficar mais alto que ele. Nada a ver ficar mais alto que ele, pera aí. Ou seja, você não gosta de Amibash, não pega você mais baixo do que eu. Pega sim, mentira, só pega o baixinho. A minha cara de Amalá. Eu olhei e falei, oi? E como sempre, ela sempre vem com as ideias já ali, só que ela também dá a liberdade pra gente poder criar e desenvolver. E depois a edição, ela vai ser montada como se fosse quase como um trauma-químico, queria um clipe leve, divertido, e que fosse no fundo branco. Joga e joga, e joga, e então é bole, e joga, e joga, e joga, e joga, e então é bole, e joga, e joga, e então é bole, e joga, e joga, e joga, e então é bole, e joga, e joga, e joga, e então é bole, e joga. e aí galera do making of hoje estamos aqui gravando o clipe de arrepiou é mais uma faixa do meu álbum e nesse clipe temos oi que arrepiou cara é pra esse clipe já falava que eu queria uma vibe mais street assim anos 2000 entendeu a gente tá com essa roupinha que assim fala olha ele está no style e aí espero que vocês 2003 você de quando se o mal fosse seu nome fala em 1955 eu sou mais matemática para acreditar quando 95 a nem é tão velho assim só a troca dos anos 2000 ele já está atrás oi gente estão passando aqui pra contar todos vocês para assistir o nosso clipe de arrepiou e cheguei pra fazer você não se arrepiou e a piora não menos do que uma coreografia dançante bem gostosinha fácil para vocês podem acompanhar um challenge incrível só jogar a mão pra cima de palminha que está fenomenal de palminha então rebola e joga então rebola 이야 ela ia então vai. A gente tentou trazer uma textura um pouco mais real, mais sharp possível, então a gente trouxe umas lentes de São Paulo, específicas pra esse job, porque a gente achou que seria a lente ideal, de movimento também, essa coisa dos TED da grua, e um pouquinho de câmera na mão, um pouquinho de efeito pra dar aquela bossa ala gringa, que é a nossa identidade. Música O estúdio? Música Aquela referência? Música Porque quando ele pega de baixo, eu gosto muito, só que aí fica tipo estúdio em cima. Música 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 Essa reação foi, né? Aquele pegando ficou maneiro. Eu fui botar a câmera dentro do Interassuó, porque eu sou brilhoso. Isso é muito maneiro. Ai! Foi muito legal! E esquece!